Olá, seja bem-vindo a este canal, o canal Sildenax Resolve Mesmo. Aqui você vai ter todas as informações a respeito do Sildenax, essa maravilha que resolve todo e qualquer problema de falta de ereção, ejaculação precoce, impotência. E eu tenho certeza que você já conhece o produto, mas talvez você ainda tenha alguma dúvida, talvez ainda falte aquele empurrãozinho, aquele esclarecimento para que você se beneficie desse produto e tenha aí a sua vida transformada, a sua vida sexual transformada, o seu casamento mais alegre, mais feliz, o seu relacionamento. E esses problemas que eu falei, na realidade eles acabam tirando de nós homens a alegria, a tranquilidade, a paz. A gente realmente fica preocupado, fica meio cabisbaixo, fica chateado e a gente não consegue satisfazer e deixar a pessoa que está com a gente alegre, satisfeita e feliz. Mas eu tenho certeza que esse produto, o Sildenax, ele vai resolver a sua situação. Preste atenção, meu amigo, ele vai mudar a sua vida. O seu relacionamento nunca mais será o mesmo após você começar a tomar o Sildenax. É garantido, nós temos depoimentos, nós temos pessoas dando esclarecimentos a respeito, que realmente tiveram, foram mais de 120 mil homens que já tiveram a vida mudada por causa do Sildenax, por causa dos benefícios do Sildenax. E eu resolvi gravar esse vídeo de hoje, meu nome é João Carlos, eu tenho 60 anos, e eu não gosto de aparecer, porque eu não tenho muita intimidade com câmera, esse negócio de ficar aparecendo, eu não sou muito disponível com isso, não. Mas eu resolvi gravar esse vídeo, porque tem pessoas com algumas dúvidas, né? E eu vou colocar aqui para você e nós vamos ler juntos. E vamos resolver essas dúvidas, porque tem pessoas que não compraram ainda o Sildenax, porque elas não sabem como é que vai chegar a embalagem na casa dela, não sabem quanto tempo vai receber, não sabem quais são os benefícios, se o remédio é natural ou se não é. Então eu resolvi gravar esse vídeo justamente para esclarecer essas dúvidas. Mas antes eu quero te avisar, quero te dar um lembrete, para que você fique até o final do vídeo, né? Porque no final do vídeo eu vou falar com você a respeito aí de uma situação ruim que está acontecendo, porque Sildenax é um produto, ele é livre de venda no segmento dele, e as pessoas estão começando a falsificar, né? A enganar. Então tem pessoas, tem homens sendo enganados, né? Então eu quero deixar para você no final do vídeo, fique comigo até o final, que eu vou te mostrar como você não ser enganado, e como você não ter aí, não ser prejudicado, ter um baita de um prejuízo, comprando em lugares que realmente não são autorizados pelo fabricante. Então, começando, uma das perguntas que o pessoal tem dúvida é, o Sildenax, Sildenax, ele é comprovado cientificamente? Então, a gente fala, a composição do Sildenax, ela foi desenvolvida por especialistas, e esses caras demoraram longos anos estudando e pesquisando. Os ingredientes que compõem a fórmula do Sildenax são testados e são comprovados. A fórmula do Sildenax, ela é concentrada. Para que isso? Para que ela tenha, para que o remédio tenha efeitos mais rápidos e mais duradouros. Então, como ela é concentrada, então, o que quer dizer concentrado? Concentrado quer dizer mais produtos originais. Então, não é dissolvido em água, nada disso, é concentrado mesmo. É que nem você comprar uma polpa de fruta. A polpa de fruta é a polpa da fruta mesmo, exprimida lá. Ela não é misturada com água. Sildenax é da mesma forma. Da mesma forma. Ele é a fórmula concentrada, a garantia é de que realmente o efeito vai ser mais rápido e mais duradouro. Outra pergunta que o pessoal tem dúvida. Ele possui contraindicação ou algum efeito colateral? A resposta é não. O Sildenax não possui contraindicação. Ele não tem nenhum efeito colateral. Então, você vai tomar o Sildenax, você não vai sentir dor de cabeça, dor de barriga, nada disso. Por se tratar de um produto composto por ingredientes naturais, que são considerados como seguros para a população. Olha só que maravilha. Então, não tem, você não vai ter problema nenhum de contraindicação com ele. Então, ele já foi testado, são ingredientes naturais, fique tranquilo. Ele pode ser tomado por qualquer pessoa. No entanto, se você experimentar quaisquer efeitos colaterais indesejados quando você tomar o Sildenax, aí nós recomendamos que você consulte um profissional médico imediatamente, não demora não, para ver se o Sildenax é para você. De repente, o Sildenax não tem contraindicação, mas de repente o seu organismo pode ter alguma situação que não seja compatível com o remédio. Então, se você tiver algum efeito colateral, procure o seu médico imediatamente para resolver essa questão. Como devo tomar o Sildenax? Olha, você vai tomar uma cápsula duas vezes ao dia, junto das refeições, de manhã e à noite, ou conforme foi indicado pelo seu profissional de saúde. Mas a orientação do fabricante é você vai tomar uma de manhã, uma à noite, tranquilo, sem problema nenhum, junto com as refeições. E aí, essa é a fórmula, a fórmula mais eficaz do Sildenax fazer efeito. Outra pergunta, ele é natural? Sim, o Sildenax será composto de ativos naturais, portanto, ele é considerado como seguro para uso para todas as pessoas. Qualquer pessoa pode usar o Sildenax. Não tem problema algum. E essa pergunta aqui talvez seja mais pergunta mais perguntada, vamos dizer assim. Em quanto tempo eu vou ver resultado? Em quanto tempo eu vou sentir no meu corpo o resultado do remédio, o resultado do Sildenax? Olha só a maravilha, os resultados começam a aparecer já na primeira semana pela maioria das pessoas. Então, as pesquisas que foram feitas com as pessoas que compraram o Sildenax e que começaram a tomar, então, pelo depoimento delas, a maioria, na primeira semana, já começou a sentir resultado. porém, é importante lembrar que os resultados variam de organismo para organismo. Claro, cada um é de uma forma, cada um se alimenta de um jeito, cada um tem um tipo de atividade, enfim. Mas, para resultados poderosos e mais duradouros, é recomendado o uso, no mínimo, por três meses. É claro, você não vai começar a tomar o remédio, aí você toma uma semana e para. Aí você vai tomar mais uma semana e para. Aí ele não vai fazer efeito, você não pode parar. Tem que ser um tratamento contínuo. Esse negócio de remédio que você tomou hoje, amanhã já faz efeito, cuidado. Cuidado. Agora, como nós temos certeza e o Sildenax ele é natural, então, você começou a tomar, aí ele vai começar a fazer efeito no seu organismo, você vai tomando regularmente e aí as coisas vão acontecendo, os resultados vão aparecendo. Ok? Quantas cápsulas vem no pote? Cada pote de Sildenax contém 60 cápsulas e esse, e um pote, então, ele é suficiente para um mês de tratamento. Um mês de tratamento. Um pote, um mês de tratamento. Então, se nós recomendamos três meses, então, na realidade, nós vamos ver até no final aí a questão dos kits que são oferecidos, é recomendável que você compra aquele kit que já vem com três, não é isso? Que aí você tem o tratamento completo. Outra pergunta, qual o prazo de entrega? Em quanto tempo eu recebo essa maravilha na minha casa? O seu Sildenax possui postagens expressas, ou seja, uma vez confirmado o pagamento, uma vez que você foi lá, comprou no site oficial, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, você foi lá no site oficial, comprou, pagou, e esse pagamento foi confirmado, nós vamos enviar seu pedido em até dois dias úteis, dois dias úteis. Uma vez o produto postado, o prazo de entrega é controlado pelo correio, uma vez que é ele quem faz a entrega. O produto só é enviado após a confirmação do seu pagamento pela administradora do seu cartão de crédito ou após a confirmação do pagamento do boleto. Se você fizer por boleto, o boleto geralmente demora mais, porque você paga o boleto até ele ser compensado pelo banco e o banco nos notificar que o pagamento foi feito. Então, após essas confirmações que a gente vai postar no correio e começar a fazer a entrega. Ok? E como que o seu Denax vai chegar na sua casa? Ele vai chegar de forma discreta, sem alarde nenhum. Nós vamos te enviar uma embalagem discreta e só você vai saber que você está recebendo o seu Denax. Quem pegar essa embalagem não vai saber o que tem ali dentro. Essa é uma situação que nós garantimos e que a gente faz questão de frisar. Até para que você mantenha aí a sua descrição, que não seja que não seja um alarde para ninguém. Nós queremos que você realmente tenha, que você seja bem atendido e que você faça uso do produto desde o momento que você compra ele até você ter os resultados. E outra pergunta bastante feita é como que a compra vai aparecer na sua fatura, no seu cartão de crédito? Ela vai aparecer, ela vai virar apenas, vem apenas escrito lá o seu Denax. Então, você sabe o que é. Só vem, não vem nada mais do que isso. Ela vai vir apenas escrito o seu Denax. Eu posso comprar o seu Denax em lojas ou em outros sites? O seu Denax somente está disponível no Brasil através do site oficial. Então, preste atenção. O seu Denax ele não está disponível em nenhuma farmácia, loja de suplementos ou através de Mercado Livre, loja americana, o Submarino, Casas Bahia, entre outros. Não, não está disponível nesses locais. Preste atenção. Nós alertamos para que você tome cuidado com falsificações. Tem gente aí sendo enganado que está comprando em locais que nós não recomendamos e às vezes não recebe o produto, às vezes recebe lá um comprimido de farinha, então preste atenção. Você está investindo na sua vida e na sua saúde. Ok? Então, não deixe que terceiros venham roubar essa alegria de você. Porque aí você vai lá todo animado, sabe que seu Denax vai resolver o seu problema, vai mudar a sua vida e aí você compra num lugar que não é garantido, num lugar que não é seguro e aí você acaba não recebendo o produto ou recebe um produto que não é original e isso acaba roubando aí a sua alegria naquele prazer que você teria com a sua compra. Então, preste atenção, compre somente em site oficial e para te ajudar eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, vou deixar também postado no comentário, o primeiro comentário que tiver lá eu vou postar e fixar lá para que você não seja enganado. Ok? Mas atenção, nós temos últimas unidades, nós temos poucas unidades disponíveis, então garanta o seu quanto antes. Então, o mais rápido que você puder, já vai lá, acessa o link do site oficial, já compre o seu kit e garanta aí a sua alegria, a sua mudança de vida. E aqui, olha que interessante, aqui eu tenho para você os kits que nós temos disponíveis, não é? então você pode comprar lá um produto só que ele vai durar apenas para um mês, né? São 60 capas, você vai tomar duas por dia, então ele vale para um mês e depois você vai ter que comprar outro, né? Para garantir o tratamento que são no mínimo os três meses. Mas se você quiser, até para você experimentar, aí você compra, então esse um pote só, um pote só, ele está saindo por R$197,90 ou apenas R$12,00 de R$20,00. R$12,00 parcelinhas de R$20,00 para você ter aí a sua vida transformada, sua vida mudada, o seu relacionamento mudado, isso um frasco só. Agora tem a segunda opção que é com cinco potes, cinco potes, né? E na realidade, olha só, e nós recomendamos essa, porque olha só o benefício que você tem, você compra cinco potes, né? Que na realidade dariam aí para cinco meses e você vai pagar R$12,00 de R$50,00. R$50,00. Olha só, em um pote só você ia pagar R$12,00 de R$20,00, você vai levar cinco potes, ou seja, o tratamento para cinco meses e vai pagar o dobro da parcela só, R$50,00, né? E detalhe, olha só, frete grátis para todo o Brasil, você não vai ter despesa com frete. Então, isso é o que nós recomendamos para você. E tem o outro terceiro kit que são três potes, né? Três potes, tratamento para três meses e você vai pagar R$12,00 de R$34,00, praticamente R$35,00, né? E aí, quando eu falo que a segunda opção, essa opção aqui, é a melhor, por quê? Porque, veja bem, você levando essa de cinco potes, você vai pagar R$50,00 por mês. Se você levar de três potes, que é essa aqui, você vai pagar R$35,00, né? Percebe a relação do custo-benefício? por R$15,00 a mais, você leva tratamento para cinco meses ao invés de três, né? Então, vale a pena e lembre-se, não é despesa, esses R$50,00 que você vai pagar por mês, com frete grátis para todo o Brasil, não é despesa. Você está investindo na sua alegria, no seu relacionamento, você está investindo aí no seu casamento, não é isso? E, principalmente, na sua autoestima, né? Porque aí, com os benefícios que o Susanax te traz, você vai ver, eu te garanto, a sua vida vai mudar, vai mudar para muito melhor, você vai ser um outro homem, você vai ter um dia muito mais alegre, e a noite, então, nem se fala, a noite vai ser maravilhosa, você vai ver que a sua foto vai ficar bem, você vai ficar bem na foto com a sua esposa, com a sua parceira, no seu relacionamento, ok? E aqui é a garantia que nós te damos. Se você comprar no site oficial, através do link que eu vou deixar para você, né? Para que você não corra nenhum risco de ser enganado, de receber comprimido de farinha, ao invés do Sildenax original. Então, você comprando no site oficial, nós te damos aqui, ó, a garantia blindada Sildenax. Nós te damos a garantia de quanto? 30 dias. Olha aqui, Marajuda, presta atenção, 30 dias de garantia. A maioria dos produtos que você compra em plataformas, eles te dão a garantia de 7 dias. Uma semaninha só. Nós confiamos tanto no nosso produto que nós vamos te dar a garantia de 30 dias. Temos tanta certeza na qualidade do Sildenax que, se em qualquer momento, dentro dos próximos 30 dias, depois que você comprou, recebeu, se você não estiver satisfeito com os resultados ou por qualquer motivo que seja, você entra em contrato conosco que nós devolveremos todo o seu dinheiro. Presta atenção. Todo o seu dinheiro. Todo. Esse é o nosso compromisso com você. Ou você tem resultados reais ou nós te devolvemos o seu dinheiro 100%, não ficamos com nada. E detalhe também, a hora que você manda um e-mail, porque basta você mandar um e-mail aqui para contato arroba sildenax.net nós não vamos ficar fazendo pergunta para você, nós não vamos ficar complicando a situação, não. Se você mandar um e-mail e falar, olha, não estou satisfeito, eu quero meu dinheiro de volta, nós vamos devolver sem qualquer complicação. Ok? Como eu te falei, ele vem em uma embalagem discreta, vem com sigilo, no envio e na compra. Tudo de forma sigilosa, de forma discreta. O envio, ele é expresso em cinco dias, você recebe. Agora, atenção aqui, adquira seu kit, não demora, estou te dando conselho, não demora, porque nós temos poucos kits desse em estômago. Esse desconto que nós estamos te dando, ele é um desconto especial, ele é por tempo limitado, o frete é grátis, é rápido e é para todo o Brasil. Ok? Então, não se esqueça, Sildenax, recomenda esse canal, Sildenax, resolve mesmo, para os seus amigos, para os seus parentes, para aquelas pessoas que têm dúvida e que você faça bom proveito e que você faça bom proveito desse produto que vai realmente mudar a sua vida. Presta atenção que eu estou te falando, ele vai mudar a sua vida. Ok? Sildenax, um abraço para você, meu amigo, e faça bom uso do seu produto, tenha muito sucesso, muita alegria, tá bom? Um abraço! Um abraço!